Seguinte, de uns tempos pra cá, eu botei na minha cabeça que o meu sonho é conhecer vários lugares do mundo. Eu já fui pra Argentina, Argentina parece mais ou menos o centro de São Paulo, né? Você vai na Júlio Prestes, na Praça da Sé, mesma coisa que Buenos Aires. A diferença é que na Praça da Sé tem Cracudo, em Buenos Aires tem Argentino. Ou seja, a Praça da Sé é muito mais vantajosa. Eu prefiro conviver com o Cracudo do que conviver com o Argentino. Porque a Argentina só sabe falar de futebol. Você chega na Argentina e você fala, por favor, pode me dizer onde fica Maradona é melhor que Pelé? Eles não podem ver um brasileiro porque eles já entram nesse assunto, é um saco. E lá na Argentina tem um negócio foda que os vocabulários mudam um pouco, sabe? O sobrenome lá é apelido. Meu nome é Júlio, meu apelido é Cossiello. Meu irmão mesmo, ele chegou lá e o cara falou, seu nome? Ele falou, Claudio. Apelido ele, gordão. Aí depois eu fui pra Londres, Londres é maravilhoso, só tem uma comida horrível. As pessoas não sabem cozinhar lá, acho que eu vou levar minha mãe um dia lá pra dar uma ensinada pra galera. Fui pra Ponta del Leste, maravilhoso. Fui pra Disney, mano, muito lugar. Já fui pra bastante lugar. E agora tem na minha cabeça que eu quero conhecer mais lugares. Porém, todo homem precisa de uma companhia. O homem diz que não é, nunca quer, é, que não sei o que, mas o homem quer. E é bom ter uma companhia, é bom se tem alguém com as mesmas ideias que você. Porque se eu quero conhecer o mundo acompanhado de alguém, eu quero que essa pessoa também queira conhecer o mundo. E no meio dessas viagens todinho, eu conheci a Tata. A Tata, ela tem a mesma cabeça que eu. A Tata quer conhecer o mundo. A Tata tem o sonho de casar cedo, né? Eu tenho o sonho de casar cedo, eu já disse isso muitas vezes. Eu tenho o sonho de ter um filho cedo, ela também, né? E eu quero ter um filho cedo porque eu não tive pai, né? Meu pai tentou me abortar. Eu quero ser pro meu filho o pai que eu não tive. Conheci a Tata, a gente tá há seis meses juntos. A gente nunca brigou, a gente tem o pensamento muito igual. A gente gosta das mesmas coisas, tem os mesmos sonhos. E eu tô falando baixinho, por quê? Porque ela tá lá na piscina, eu tenho medo de repente ela chegar aqui e aparecer. Tem muita gente que diz, os opostos se atraem. Porra nenhuma, porra nenhuma. Tata é uma menina maravilhosa. Eu sou muito feliz de ter conhecido ela. E eu tive um puta respeito por ela antes mesmo de ter alguma coisa com ela, sabe? Vários amigos meus sabem disso. A gente já foi em aniversário dela, sem ser muito próximo dela. E eu só sabia olhar pra ela com um brilho no olho. Todo mundo falava, mano, você tá com um brilhão no olho olhando pra essa mina, que bagulho é esse? Tipo, eu falava, mano, ela é maravilhosa. Sabe, nunca tive maldade. Igual antigamente, quando eu era mais novo, que eu chegava, eu ia falar, caralho, imagina pegar essa mina. Não, mano, essa mina é linda. Essa mina é maravilhosa. Eu não sei, eu sinto um negócio. A primeira vez que a gente teve contato muito próximo mesmo foi no aniversário dela. Onde a gente tirou a nossa primeira foto, que a gente faz questão de reproduzir ela sempre. E, enfim, a história eu vou deixar pra contar junto com ela mais tarde. Porque o que vai acontecer nessa viagem é o seguinte. O sonho dela era conhecer a Grécia. Estamos na Grécia. E outro sonho dela é casar. Vai ter gente que vai dizer, ah, mas não é muito cedo, mano. Um relacionamento que dura 20 anos, passa por 6 meses de namoro, igual eu tô passando. Passa por 1 ano, passa por 2, até chegar a 20. Então a gente precisa fazer essa construção. Namoro sempre precisa de renovação. Namora, casa, viaja, tem filho. Todo ano renova alguma coisa. E alguém que tá me assistindo com certeza já passou por isso. Tem certeza que você já conheceu alguém e sentiu um negócio diferente como eu tô sentindo. E eu sei que agora é a hora. Comenta aqui embaixo, quero ver sua história também. É muito foda, é muito foda você sentir isso. Você um dia vai sentir. Se você não sente, um dia você vai sentir. Se você nunca sentir, porra, triste to na sua vida, né? Fazer o quê? Tô zoando, tô zoando. Você vai sentir, pelo amor de Deus. Nem que seja enganação, você termine. Mas pelo menos você vai sentir, o que é isso? Eu fingi pra ela que eu tava trazendo câmera pra gravar um day vlog. Ela mal sabe que isso vai acontecer. Não sei quando vai rolar. Eu não sei exatamente como eu vou fazer. Mas eu vou tentar filmar pra vocês. E o que tá sendo mais legal é que assim, a gente sempre conversa disso já. A gente já conversa de ter filho, a gente tem plano de ter filho pro ano que vem, né? Já vamos deixar. Que aí, tá avisado aí, ó. Ano que vem vai surgir um filhão aí. E a gente sempre fala sobre casar. A gente brinca muito sobre casar. A gente fala, ei, vamos casar, vamos, vamos agora. Vamos agora, vamos casar. E nessa viagem eu tô fazendo questão de falar muito isso. Muito. Com toda hora. Porque aí na hora que eu for entregar a alhança, eu vou falar. Ela vai achar que é brincadeira. E aí eu vou pedir de verdade. E aí eu vou pedir a alhança, eu vou pedir a alhança. E aí eu vou pedir a alhança. Que lindo! Coisa linda da minha vida! Não, isso é lindo! Oh meu Deus! Coisa linda! Não, eu não me engano. Eu não quero ser uma pessoa que vai sozinha. Eu estou aqui para ficar e fazer a diferença que eu posso fazer. A diferença, eles fazem muito para ensinar a gente. A gente usa as ferramentas que nós temos. Nós temos muito aqui. O que é que você quer? Que que eu sou a pessoa que além de fazer, E por isso que eu não quero ir. Como kalau é que eu não tenho. Não, eu tô aqui. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender. Eu não vou dar um corpo, Eu não vou dar um corpo. Amém. 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 Como é que a gente vai acordar amanhã? Sai, voz! Não vai cair a ficha. Eu quero ficar do meu mar. Liga, 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 liga. Eu sou o Loverboy. Eu sou o Loverboy. Eu sou o Loverboy. Eu sou o Loverboy. Tudo bem, só se agir para ficar. É porque eu sou o Loverboy.